Hoje, daqui a pouco, o E.T. e o Rodolfo vão acordar, vão tentar acordar o Silvio Santo. Silvio Santo. Vão voltar na casa do Silvio Santo. Daqui a pouco também, bom, eles foram, eles foram e acordaram o Gil Gomes. Só que foi combinado com o esforro do Gil Gomes para acordar. E eu sei que é isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Pode ser, pode ser Eu acho que não, eu ouvi isso aí Você já tá seguindo da conta? Eu vou, com certeza, é a primeira da fila Um sabonete só Leandro e Ednavel, a Edna segura o Leandro Não O Leandro segura o Leandro agora O Leandro segura você Vamos lá Atenção, atenção, relógio no vídeo Daqui a pouco Rodou o Fiepio, a casa do Silvio Santos e tava acontecendo uma grande festa Um minuto, tempo Um minuto Vai lá, vai lá, olha o tempo Vamos lá Chegou dois, já? Já! A Ednavelha A Ednavelha tem um tombo no dormir Não tem um trem que entra aqui Eu quero mostrar aqui que estão presentes também aqui na prova da banheira As nossas bailarinas A Janaína, a Renata, a Kevin, a Cris E a câmera vai mostrar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Dez segundos Olha o tempo, olha o relógio Talco, cinco, cinco, quatro, não vai terminar Vai terminar Um minuto, quatro, ponto para as mulheres Ponto! A nossa câmera já mostrou Já registrou nossas bailarinas A Jonaína, a Renata, a Kevin, a Cris Muito bem Ah, não Ah, não A gente perdeu da pistola do senhor Gil Gomes Ah, 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 ah Eu sei se eu vou na casa do Gil Gomes depois Eu quero que você me conta Mas... Ô, E.T. Vem cá, E.T. Não quer tentar comer Ah, ah, ah Obrigado.